O bancário Kleber Rodrigo Plens, de 27 anos, conduzia esta Paraty na altura do quilômetro 25 da rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, por volta das 6h45 da manhã de domingo. Ao parar no acostamento do quilômetro 21, virou o carro e seguiu por 4 quilômetros na contramão. Este caminhão teve que desviar para não colidir com a Paraty. O veículo só parou no quilômetro 25, em Barueri, após bater de frente com esta carreta que transportava ferragens. O condutor da Paraty morreu na hora. Já o do caminhão saiu ileso. Após o acidente, 4 faixas da rodovia ficaram bloqueadas e os motoristas tiveram que passar pelo acostamento. A carga do caminhão ficou espalhada pela pista por cerca de 6 horas.